Choveu forte hoje à tarde em Teresina e como já é de costume, muitas ruas e avenidas da capital ficaram inundadas. O teresinense foi surpreendido com uma chuva forte hoje no meio da tarde. O céu escureceu e em pouco tempo ruas e avenidas ficaram inundadas. Na zona leste, o acúmulo de água no cruzamento da avenida Homero Castelo Branco com rua Eustáquio Portela dificultou a passagem dos veículos. Motoristas de carros e de motos encararam a água com atenção redobrada. Na zona sul, ruas do residencial Torquato Neto também ficaram alagadas. Moradores fizeram imagens da dificuldade que eles enfrentam sempre que chove. Chuva é sempre bem-vinda no Piauí, mas este ano a estação chuvosa tem se mostrado irregular no estado. Em Teresina, até que o índice tem se aproximado da média dos anos anteriores. A média histórica da capital é de 286 milímetros de chuva. Este ano, até hoje de manhã, o acumulado era de 244,3 milímetros. A expectativa agora é saber se continuará a chover com regularidade até a Semana Santa, período tradicionalmente chuvoso na capital piauiense. De acordo com o climatologista Ayrton Costa, a chuva está garantida, pelo menos até o próximo fim de semana. É bom salientar que o final do mês será marcado por alguns temporais localizados, por causa da aproximação da zona de convergência e também pela projeção de um vórtice ciclônico de altos níveis. O período da Semana Santa Católica ocorrerá também com alguma precipitação. Afinal, é sempre oportuno lembrar que abril é o segundo mês mais chuvoso da estação, do ponto de vista climatológico. Então, é sempre oportuno lembrar que abril é o segundo mês.